A Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, trabalha na construção e melhoria dos acessos internos das propriedades rurais de alto conventos. Nesta quinta-feira, os trabalhos foram executados na propriedade de 9 hectares de Paulo Weber. Atualmente, ele trabalha no plantio de milho para alimentar suas 10 vacas leiteiras. O AIMPIM, por sua vez, é utilizado na subsistência da família. Nas imediações da propriedade, outra equipe trabalhava na limpeza da área do lado do cemitério da comunidade católica, também em alto conventos. O objetivo é expandir o local que está com sua capacidade esgotada. Segundo o coordenador do setor de agricultura da Secretaria, a Disserut, já foram realizados serviços com cinco propriedades de alto conventos. No bairro imigrante, foram nove famílias atendidas com a construção de acessos internos e melhorias nos já existentes. Em Carneiros, outras quatro propriedades foram atendidas pela CDTAG, onde assudes foram abertas. Em Carneiros, outras quatro propriedades foram atendidas.